Salve galera! Bodo na área! Jogando aí agora Mario 64, Super Mario 64. A gente vai lá hoje pegar a estrela da Wing Cap. Provavelmente esse vídeo vai ser só essa estrela mesmo, porque ela é um cancro, é um cancro pra pegar. Mas vamos nessa, né? Tem que fazer as 120 estrelas. Eu nunca fiz as 120 estrelas, só pra ressaltar. Então, se você caiu de paraquedas nesse canal, por favor, se inscreve aí, deixa sua inscrição. Dá uma curtida nesse vídeo, eu trago gameplays de jogos antigos praticamente, com muitas novidades a caminho. Tem mais um canal secundário aí na descrição, então depois você pode dar uma olhadinha no outro canal, que é o Bodão, só Bodão. A gente traz aí curiosidades, mitos, lendas de jogos. Então, por favor, deixa já a sua inscrição e o seu joinha pra ajudar aqui o meu trabalho no YouTube e fazer com que essa plataforma linda e maravilhosa, cheirosa, que só faz bem pra gente divulgue aí o meu canal pra outras pessoas e assim eu consiga crescer e tornar esse canal mais forte com a ajuda de vocês. Então, solta a vinheta! E tem-me, Mário! Bom, pelo menos o meu controle tá funcionando. Se você viu os últimos vídeos, tá sabendo aí que tá rolando umas novidades no canal, incluindo o canal Bodão, que é só Bodão mesmo, mas que o quadro Bodão Explica vai pra lá e vai ficar sendo o Bodão Desvendando Games. E esse canal vai ficar exclusivo para gameplays. E você sabe muito bem, se você assistiu esse vídeo, que eu ganhei uma placa de captura. Vamos lá. Eu podia estar jogando isso aqui diretamente. Deixa eu só tirar a prévia aqui do OBS. Eu poderia estar jogando isso aqui no meu Nintendo 64, mas eu estou usando a forma do Ladino dos Mares pra jogar, porque eu já tenho um save game aqui e eu não tô afim de começar de novo. Além disso, vocês vão ver que essa tela é difícil pra um caramba, pelo motivo que é difícil controlar o Mário. E o analógico do Xbox é muito melhor do que... Não, não dá em Ahu, não. Não dá em Ahu, não. Ai, caramba, só faltam duas. Vai ser de primeira. Vai ser de primeira. Brasil! Vai! Que é tua, Tafarel! Aê! Nossa, eu quase despenquei. Agora o que a gente faz? A gente pisa no P-Suite vermelho. Você resolveu? Claro que eu quero salvar, né, meu filho? E agora eu tenho wing caps habilitadas e já uma estrelita! Here we go! Meu Deus do céu, eu tô insano, velho! De primeira, eu nunca consegui essa estrela de primeira. Nunca, 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 nunca. Vamos na Portinhola aí agora pra Raleigh Bay... Não sei, mas tem umas estrelas fáceis aqui de pegar. Acho que é Raleigh... Roger Bay... Não sei das quantas. É Bahia dos Ladinos dos Mar. Entendeu? Aí. Vou entrar aqui primeiro. Ai, essa música é linda. E aqui eu pego... As moedinhas vermelhas. É uma estrelinha secreta. Ai, essa música de fases da água é a melhor música de fases da água que já existiu na fases da Terra. Adoro. Na verdade, na verdade, essa estrelinha, esse lugar onde eu estou era pra ser como se fosse aquele aquário que eu vou mostrar pra vocês porque eu passei muito rápido, né? Mas era pra ser aquele aquário que o Mário... Isso, Mário! Muito bom! Que você vê do lado de fora da tela. Ali no castelo. Então, é como se eu estivesse lá. Seis... São oito, se eu não me engano. Aqui tem mais uma. Sete... Falta mais outra. Ali... Beleza! Mais uma estrelita. Fácil, fácil. Easy! Here we go! Aê! 16! Estamos com 16. Então, teoricamente, aquele lugar que eu estava era pra ser este aquário. Só que não, né? Tem um jeito de entrar. Deixa eu ver se eu consigo. Tá salvo mesmo? Como que era? Tá salvo mesmo. É, eu acho que eu não lembro mais como que dá o BLG. É, tudo bem. Não vou conseguir. Opa, achei que eu já ia bater o chifre ali no concreto. Planner in the Sookin' Ship é Jolly Roger Bay. Essa tela é muito, muito, muito boa. Então, vamos lá. Isso, dá o falso Z, Mario. Muito obrigado. Pela sua contribuição a este humilde canal. Ai, meu Deus, Mario, olha. Trabalhar com você é uma coisa, viu? A gente poderia tentar pegar aí a estrelinha das moedas vermelhas. Não é tão difícil, mas a gente vai ali libertar, desafundar o navio pirata. O navio Ladino dos Mares. Vamos lá. Agora eu tenho que meio que fazer com que essa enguia saia daí pra poder entrar. Como que eu faço isso? Até hoje eu não sei. Eu só sei que ela sai. Vou pegar as moedas, né? Porque moeda é vida, dinheiro é vida. Vai, meu filho. Você só tem que sair daí. Por favor. Só sai. Vai, filho, vai. Vai, sai. Ai, essa câmera. Como que eu troco? Aqui, câmera do Mario. Muito, muito obrigado. Vai, filho. Vai. Só você sair, vai. Sai daí. Ô, meu Deus. Ah, legal. Sai daí, bicho satânico. Não, não vai sair. Capaz de me afogar aqui, eu não vou conseguir fazer com que ele saia dali, né? Ah, tem mais moeda aqui em algum canto? Por favor. Libera uma moedinha pra nós. Aqui tem moeda? Tem. Só que eu preciso de mais, né? Acho que eu vou melhor subir e depois descer. Nossa, o problema é que é assim, né? A superfície tá só logo ali, né? Só. Mas é muito bonita essa tela, muito bonita. Eu adoro. Ah, maravilha. É, Mario, era pra você dar o Z agora, né? Mas tudo bem. Ah, lá. A enguia saiu, tá vendo? Maravilha. Era isso que eu precisava. Agora é só entrar ali na portinhola pra gente desafundar o navio. Isso, Mario. Muito bom, Mario. Muito obrigado. Vai, Mario. Vai, Mario. Obrigado. Tá, estamos dentro do navio fantasma agora. Agora, eu preciso abrir os baús na ordem certa. Se eu não me engano, é esse. É, é esse mesmo. Parabéns pra mim. É esse, então. Ah, é. Certinho. Deixa eu ser rápido aqui. Pô. Ah, legal. Não é nenhum dos três. É aquele outro lá. É o quarto. Mamma mia, tua orelha. Vou te contar, viu? É deixar a gente insano de bravo. Insano. Porque, por que caramba... Por que cargas d'água não podia ser nenhum daqueles lá? Não. Tinha que ser o que tá fora da roda, né? Que eu me lembro, ele era o último. Mas tudo bem. Pior que agora eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Alegria. Alegria. Bem que a enguia já podia tá fora já, né? Mas não. Ela tá lá na casinha. Lá na casinha. Deixa eu só dar um pausa aqui. Eu estou ouvindo uma leve trepidação aqui. Mas acho que é coisa da minha... Mente. Beleza. Tomei um dano aqui. Eu acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer. Tomo um danozinho. Agora eu me refresco aqui nas moedinhas. Pego um fôlegozinho. Vou tentar passar na frente dele de novo. Eu acho que ele saiu, hein? Eu acho que eu ouvi ele saindo, hein? Ah, é. Saiu sim. Saiu muito. Vou tentar subir aqui. Fazer igual eu fiz da outra vez. Porque, de verdade, eu não sei como que faz pra a enguia sair de lá. Qual que é o requisito pra fazer ela sair? Não sei. Não sei. Não, filho. Você não tem que recuperar o fôlego aí, não? Vai. Vai. Desce. Olha lá. Ela saiu. Beleza. Pelo menos achei um método consistente de fazer com que ela saia dali. Agora vamos lá, Mario. Entra na cacholeta ali. Entra no caixote. Vai, vai, vai. Entra na janelinha. Isso, Mario. Bom. Aqui a gente já sabe que é a quarta, né? Então a quarta é essa daqui. Essa é a primeira. Pega a bolha, Mario. Pega a bolha, Mario. Pega a bolha, Mario. Olha o oxigênio, Mario. Não aprendeu nada com o Sonic, não? Agora é essa daqui. Isso. Agora. Pega a bolha, Mario. Isso. Agora é essa daqui. Isso. Muito bom. E agora a gente abre o quarto baú. Não precisa dessa bolha. Abre. Pega a bolha, Mario. Sai nadando. Sai nadando. Sai nadando. Vai, 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 vai. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai. Adianta o processo. Vai. Vai, Mario. Vai, vai lá. Vai, 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 vai. Pelo menos na tábua. Isso. Ergue, Mario. Se ergue, Mario. Se ergue, Mario. Mario. Parabéns, Mario. Parabéns, Mario. Parabéns. Isso. Isso. É como se eu não tivesse nadado. É como se eu não tivesse nadado, né? É como se eu não tivesse nadado. Muito bom, Mario. Muito bom. Isso. Bate o chifre mesmo. Bate o chifre. Aê. Até que não foi tão difícil. Aê. Estrelita. Uhul. Here we go. Aê. Plunder in the second ship. Maravilha. Vamos pegar mais uma. Agora eu não lembro qual que é a próxima que a gente tem que pegar. Can the eel come out to play. De novo, eu tenho que ir lá mexer com aquela enguia lá, né? Isso, Mario. Finalmente, fez alguma coisa certa. Tamo com quanto tempo? Quanto tempo? Uns 10 minutos. Bom, cadê a enguia agora? A enguia tá ali, ó. Coitada da enguia. Ela só quer ficar quietinha ali na dela. E lá vou eu cutucar ela. Agora ela tem que sair. Aí. Isso. Beleza. Tô mudando. Agora sobe. Sobe, Mario. Sobe. Sobe, Mario. Mario. Não morre afogado, Mario. Não morre afogado, Mario. Isso. Muito bem. Beleza. Nada que água não cure, né? Agora ela deve ter saído. Saiu nada. Essa tática dos ninjas só dá... Ah! Aí. Vamos ver se eu consigo... Claro. Eu ia falar. Vamos ver se eu consigo pegar na saidinha, né? Ah! Consegui! Que fácil! Que fácil! Agora não morre, Mario. Não morre, Mario. Não se morre, Mario. Mario. Não se morre, Mario. Oh, meu Deus do céu. Pega a bosta da estrela! Quase se morreu. Quase se morreu. Muito bem, galera. Três estrelitas. Eu acho que tem uma quarta fácil que dá pra pegar sem a gente gastar muito tempo de vídeo aí, porque se não ficar longo. O YouTube também não gosta de vídeo longo. O YouTube não gosta de nada, né? Ele quer deixar as pessoas criarem conteúdo, mas não gosta de nada, né? Bicho fresco. Opa! Eu já peguei todas? Tá bom. Beleza. Então, vamos pegar da 100 estrelas. 100 estrelas. É, sim. Dá 100 estrelas. Não, filho. É da 100 moedas. Solta a moedinha. Solta a moedinha. Porque nos outros vídeos eu fiquei devendo saber se tinha estrela das 100 moedas e tem. Não era aqui? Era aqui o teleporte, não era? Aparentemente não. Eu tenho quase certeza que ali é um teleporte, mas tudo bem. Boa, Mário! Nunca duvidei. Você podia só pegar todas as moedas, né? Aqui tem uma de... Isso. Tem uma vermelhinha. Que ajuda bastante. Ela me dá duas moedas. Tem mais algumas. Aqui tem o meme maker aqui do negócio de moedas U. Isso. Acabou. Essa caixa aqui, será que ela me dá alguma coisa? Ah, dá moedas. Olha que incrível. Fácil. Já estamos com 60 moedas. Maravilha. Vou dar um tiro de canon aqui. Mirar lá em cima. Isso. Isso, Mário. Não se morre, Mário. Mário, não se morre, Mário. Não, 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 não. Mamma mia, torreia. Filho da mãe. Já estava com 60 moedas, já, meu. Mas não, né? Tem que ser dificinho, né? Ih... Ih, vou fazer essa vida ser difícil. Ih... Vai, vai. É, planta lazarenta. Dá logo a moeda aí, vai. Coitado da planta. Estava fazendo nada para ninguém. Isso. Dá moeda. Dá moeda para o papai. Papai gosta de moeda. Vai, Bodão, vai, Bodão, vai, Bodão. Boa. Ai, jogar nesse controle é uma delicinha. Eu nem me imagino jogando no de 64. Beleza. De novo. Certinho, Mário. Só faltou acertar, meu irmão. Vai, Mário. Vai, Mário. Vai, Mário. Vai, Mário. Isso, isso. Dá peixinho, tá? Dá peixinho. Seu animal. Beleza. Vamos que vamos. O que aconteceu? Nossa, que susto. Eu achei que eu tinha entrado dentro da tela, mano. Não, não quero atirar. Isso. Yahoo. Ok. Beleza, 40. Agora a gente vai pegar aqui as moedinhas azuis. As moedinhas azuis, né? Concordar em gênero, número e grau, por favor. Beleza. 60. Ok. Beleza. 63. Ótimo. Agora sim. Vamos dar um tiro de canhão certo, por favor. É pra subir. Não é pra você ir lá pra estratosfera, Mário. Não é pra ir lá pra estratosfera. É só um tirozinho de canhão. Isso. Tá ótimo. Tá ótimo, né, Mário? Maravilhoso. Olha que lindo. Por isso que eu tô careca, viu? De tanto jogar videogame, meu irmão. Tenta acertar. Aí. Nossa. Eu esqueço que a hitbox desse negócio é meio torta, né? And now. Try it again. Não, 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 não. Desce, desce, desce. Não, Mário. Não se morre, Mário. Meu Deus. Se eu tivesse que fazer isso, eu não ia conseguir nunca. Como que eu não tinha que fazer, né? Beleza. Não cai, Mário. Não, Mário. Não, 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 não. Cala essa boca. Não acredito, mano. É, eu vou pegar uma estrelinha aqui, é fácil. É bom, é fácil. Fica vendo que eu meio fácil. Tira de primeira. Perna na terra mesmo, viu? Vai, 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 vai. Não vou mais usar esse canhão de lixo. Vai, vai, vai. Me dá moeda, me dá moeda. Não vou. Não vou. Não vou mais usar esse canhão de lixo. Eu fiz o mais difícil que era acertar, Ilha. O mais difícil, o mais difícil eu fiz. Mas não, não. Eu tinha que errar, né? Eu tinha que errar o pulo ali. Essa câmera maravilhosa de boa. É, sim. Vai, 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 vai. Isso. Jogou. Não, não, não. Nossa. Por um minuto eu achei que ia... Ah, cadê a outra? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa. Beleza. Não vou usar esse canhão. Não vou. Me nego, me nego, me nego. Vamos a pé mesmo que... Isso. Obrigado por dar o pulo com o Z a hora que eu já quase não precisava mais. Vai, 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 vai. Vai, Mário. Vai, Mário. Vai. Parece uma velha andando pra igreja. Olha. Bom, aqui a gente pode pegar uma moeda vermelha e de quebra matar. Vai, solta a moeda azul. Isso, 70. Agora aqui. Beleza, 73. Agora a gente vem. Isso. Mata, Mário. Mata, Mário. Mata. Ah, eu não vou morrer aqui, não. Mas me nego. Isso. Boa, Mário. Me dá moeda. Me dá moeda. Isso, 83. Ah, eu errei. Ai, meu Deus. Tentar intercalar esses vídeos de sem moeda pra não ficar todas pro final, né? Bom, agora não vai dar mais moeda, né? Creio eu. Não, não vai. Não vai porque, né? Eu já peguei. Mas aqui, ó. Por que física, né? Pra quê, né? O negócio não tá preso em nada e ele gira sozinho. Um pedaço de madeira. Isso. Me dá vida, me dá vida. Dane-se essa vida também. Vai, filho. Eu sei que você pode me dar umas moedinhas. Isso. 94. Boa. Bora aqui. Vamos, vamos, vamos. Boa. Falta uma. Falta uma. Falta uma. É claro que falta uma, né? Vai, Mário. Se sobe. Se sobe. Isso. Ah, não, 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 não. Eu não posso vir aqui, não, porque eu tô na primeira estrela. Eu devia ter selecionado outra. Tá. E agora? E agora eu caio, né? Bom, mas tem umas moedas aqui que eu tô ligado ali, ó. É só pular ali. O que tá fazendo pra cá que eu acho que pra mim é mais fácil. Isso. É, muito fácil. Dá pra você chutar a parede? Tem como você chutar a parede? Ah, claro. Quando ele vai pra um lado, ele vai pro outro, né? Tá certo. Beleza. Meu Deus, Mário. Segura! Vai, 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 vai. Dá pra você usar a mão? A mão! A mão pra segurar. Usa a mão pra segurar. Isso. Cadê as moedas? Ah, tá aqui em cima, na verdade. Pera, pera. Isso. Sobe. Sobe. Isso. Isso. E pega a estrelinha das 100 moedas. Eba. Here we go. Isso aí, galera. Pegamos a estrelinha. A tão linda estrelinha de 100 moedas. E, por hoje, é isso que temos. Vamos tirar aqui do emulano. Do... Do... Da forma de jogar dos ladinos dos mares. Então, vamos aí pros nossos recadinhos finais. Se você gosta do meu trabalho, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Isso ajuda muito o YouTube a entender que o vídeo é bom e aí ele vai divulgar pra outras pessoas. O meu canal vai crescer e eu vou ser feliz e vocês vão ser felizes também. Olha que maravilha, tá? A gente tem aí na descrição todas as nossas redes sociais, todas as músicas que eu utilizo. Ou nas aberturas, ou durante os vídeos, durante as gameplays. Se bem que gameplay eu não uso muito, mas eles vão estar aí embaixo. São remixes em geral. Então, o pessoal da onde eu peguei os canais tá citado aí embaixo. Vai lá também, dá uma moral pros caras. Porque o trampo do pessoal é muito bacana, muito legal. Trabalhar com música e vídeo não é fácil. Mas, assim, os caras mandam muito bem. Então, por favor. Beleza? E a gente tem um outro canal aí, que é o Bodão. Onde eu faço o quadro desvendando games. Onde eu falo de mitos, lendas e um monte de outra coisa legal sobre videogame. Mitos, assim, também, tipo lenda urbana. Vai ter lá também, tá? Então, por favor, o link tá na descrição. Se você gostou tanto deste canal, vai lá e dá uma olhada. Porque lá tem um material diferente, que também é muito legal. Beleza? Do mais, eu me despeço de vocês. Vou ficando por aqui. Beijo do Bodão. E falou!